Não vejo bicho com a séria não, mãe? Você não vê bicho comigo não, lagabula? Dá a dor de fusquete da peste. Lá, 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 lá. Não tô lhe filmando. Por que que ele tá com o celular sem o que eu tô? Sim, o telefone é meu, tô mexendo no meu telefone, tô num grupo do WhatsApp aqui. Já lhe falei desgraçado. Tá bom, tá bom. Já lhe falei, pede. Tá bom. Dê licença. Dê licença. Procurar o que fazer. É tira, né? Cada um. Tá na academia, pio? Tá, Betona? Tá na academia, hein? Ó. Tá na academia, fique fino. Tá malhando demais, bicho. Fala, fala, fala. Fala. Fala aí, Betona. Como é que tu tá? Ó, o grupo do WhatsApp. As pernas tá grossas. É, porra. Tô falando. As pernas dela tá grossas. Tu viu não? Todo dia vai pra academia. Todo dia, vai. Tô ligado. Dê a cheque. Tu vê aí. Vai se dar no baço da faia? Eu vou sentar. Ai. Ao que eu quiser, peste. Que eu vou sentar. Você tem nada a ver com isso. Deu a consciência. Deixei de sentar. Eu vou sentar em cima de uma vaca, porra. E é o que que você tá baixando a cabeça e não faz bater em seu pai, não, é? Ele não gosta, não. É, mas ele não gosta, ele quer receber também. O que foi? Vai de outro lado, porra, vai.